Bom, hoje eu quero falar um pouquinho se dá pra ganhar dinheiro com o Pegmont, se dá pra ganhar dinheiro com os kits de 50, de 60 reais que o pessoal faz por aí, mas antes se inscreve no canal aqui embaixo, aciona o sininho porque toda vez que eu postar você vai receber a notificação do meu vídeo e deixa seu like que é muito importante que significa que você gostou do meu vídeo e assim eu fico feliz pra produzir mais e mais. Faz um barulhinho? Passou o barulhinho? É isso aí. Bom, gente, olha, dá sim pra ganhar dinheiro com os kits Pegmont de 60 reais, dá pra ganhar dinheiro com o Pegmont sim, desde que você saiba trabalhar certinho, desde que você tenha um controle financeiro, uma organização financeira pra isso, tá? No começo, quando você inicia, lógico que você não ganha dinheiro porque você... Ah, você até ganha, mas você acaba investindo muito, né? Então, assim, hoje eu comecei com os kits de 50 reais na loja, que é o bolo fake, os personagens de chão e os sobremesas. Todos em MDF, alguns tem pelúcia, feltro e tal, mas a grande maioria dos meus são em madeira, tá? Eu vou pôr uma fotinha aqui pra vocês. Só que é o seguinte, tá? E aí, como é que faz pra ganhar dinheiro, já que a alocação é 60 reais? Antigamente era 50, hoje é 60. Como que eu ganho? Na quantidade. Hoje eu tenho cerca de quase 300 temas infantis, assim. Com a estrutura que eu tenho hoje, então é impossível eu não alocar, pelo menos, no final de semana, o mínimo 20, 30 kits, né? Tem finais de semana que eu chego alocar 80 kits desses de 60 reais. Então, assim, só que eu não alugo só o kit. O kit chama atenção, traz as clientes. A minha divulgação é as fotos dos kits Pegmont. Já mostrei pra vocês no vídeo aí, abaixo aí, né? De divulgação, como divulgar o kit Pegmont. Então, assim, eu consigo hoje ganhar dinheiro no Pegmont. Dá pra você ganhar desde que você tenha bastante material. Se você tiver 5 kits, não vai ter como. Se você alucar 3, 2 kits, 1 kit, final de semana, você não ganha dinheiro. Então, é com o tempo, não é de uma hora pra outra, né? Que você vai começar a lucrar. Só que o kit de 60 ou de 50 que você faz, é um chamariz, chama a cliente pra você. A cliente vem até a loja, o que ela vai levar? Um vaso. No meu caso, esses vasos aí de trás, ele sai a 25 reais cada vaso, sem a flor. Então, aí depende, as bandejas, mesas e tudo mais. Então, assim, é um chama a atenção, traz a cliente até você e chega aqui na loja, ela não vai querer só o kitzinho de 60. Vai querer painel, aí se você tiver o banner, beleza, já aloca o banner, você já aloca a mesa e você já vai alocando as peças a mais. Então, assim, o kit de 60 reais é pra trazer a cliente até você, é pra divulgar, pra colocar seu nome aí nas redes sociais, na mídia. E com o tempo você investindo neles, você começa a lucrar, tá? Então, eu tenho o kit de 60, tenho o kitzinho completinho de 120 também, que dá muito resultado. Mas, é, é, tudo é muita perseverança, é você persistir no que você tem. Use a sua criatividade pra montar uns kitzinhos de 60 reais e de repente fala, pô, mas eu não tenho todos os personagens. Coloca um bolo, uma bandeja, um display, coloca um arranjinho, vai inventando alguma coisa, tá? Você pode utilizar os mesmos vasos, bandeja, arranjinhos pra outros kits, né? E aí, o que que acontece? Você é em outros kits, porque nem sempre você vai alocar aquele kit. E você, né? O dia que alocar os dois, você dá uma dribladinha aí. Mas era isso que eu queria dizer pra vocês, que dá, sim, pra ganhar dinheiro com um pegmonte. A minha vida é prova disso, que todo mundo já conhece a história aí, que eu comecei com 300 reais no fundo da minha casa, em quatro anos, cinco anos a fazer agora, e hoje eu tenho uma loja gigantesca, um patrimônio gigantesco em material de festa, tudo através desses kitzinhos de 60 reais. Então, assim, dá, porque eu montei até a minha loja, eu mantei a minha casa, eu mantei o funcionário. Então, assim, é, eu tava conversando com o meu esposo ontem, e eu falei assim, ele falou, você já prestou atenção quantas pessoas terceirizadas trabalham pra você? Você chama o Uber direto, porque tem cliente minha que não consegue me retirar, elas pagam o Uber, né? Então, eu chamo o Uber pra elas, eu pago uma pessoa que cuida da minha casa, através aqui da loja, que lava minha roupa, eu pago várias coisas que são terceirizadas, que eu não tinha parado pra pensar, que indiretamente é através daqui. Então, isso é bacana, né? Então, tá dando resultado, deu resultado, e a gente tem que ser persistente e criativo, tá? Faça o diferencial, se de repente alguém na sua cidade trabalha só que pegue um monte de 60, só material, só peças, joga porcelana, joga vaso, joga bandeja, ah, faça mesa, sabe? Mas tem que fazer o seu diferencial. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, deixa aqui no comentário o que é que vocês querem ouvir mais sobre o Pegue Monte, já que eu vi que vocês gostaram muito desse assunto, tá? E vou trazer nos próximos vídeos aí, ideias natalinas pra você fazer o Pegue Monte. E, Cris, como que vai alocar aqui o Pegue Monte pro Natal? Onde é civil? Sempre aloquei, todo ano eu aloco, pra escolas, eventos, formatura, pra pessoas que querem fazer em casa, confraternizações em empresas e tudo mais, tá? Então, dá assim pra pessoa pegar, levar e fazer, tá? Muito, muito obrigada, é isso que eu queria dizer pra vocês, deixa aí no comentário o que vocês querem aqui, escreve aí embaixo, tá bom? Beijinho, não esquece de curtir o vídeo, tá? Beijo! Tchau!